Ser bem-vindo à UP Doctoral Careers. Esta plataforma foi pensada em ti que estás a realizar um doutoramento e em ti que o estás a terminar. Em ti que gostarias de obter mais informações sobre como percorrer esta jornada ou em ti que estás apenas curioso com o desenrolar deste vídeo. Antes de mais, a UP Doctoral Careers tem como objetivo ser um espaço de partilha de informações importantes e úteis para que te sintas mais preparado para abordar o mercado de trabalho, quem sabe pela primeira vez, e para redesenhares com mais facilidade os teus percursos profissionais. Aqui poderás encontrar a resposta para as tuas dúvidas ou até a orientação necessária ao rumo da tua carreira. Endressado? Então fica desse lado. Desde conteúdos que te permitem refletir sobre as várias carreiras que podes levar dentro e fora da academia até uma das tuas primeiras experiências com o mercado de trabalho. poderás facilmente navegar e explorar os recursos que desenhámos especialmente para te apoiar na construção dos teus percursos profissionais. Interessante! Então e agora? Por onde começo? Boa questão! Não existe uma ordem específica de navegação. Cada um tem o seu percurso e sabemos que não existe um só caminho para chegar ao destino final. Por isso, sente-te à vontade para explorar todos os recursos desta nova plataforma que esperamos poder fazer a diferença na tua carreira. Gostarias de começar esta jornada? Junta-te à nossa comunidade. Aqui poderás encontrar os doutorandos e doutorados da Universidade do Porto e perceber onde e o que estão a fazer atualmente. Para além disso, poderás encontrar quem te inspirará a seguir a carreira que tanto sonhas. Vamos começar esta jornada? Tira partido do teu doutoramento com a UP Doctoral Careers. F acontecer antes de clave, nos dormir em casa! Gostaria da cidade com os Larão de Ju набiu. É uma dates para poder ficar até aí! Legal e pequeno! Ali, igreja minha organização escrita dauir. Já era umaйra, né? F Usually que para що, linda temos tais e mais uma balança. No dia eu não para fazer isso! Fez 256살, né?